Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa receita de hoje vai ser brigadeiro feito com banana. Fica muito gostoso, saudável e por que não dizer diet? Venha comigo para essa receitinha e não esqueça de deixar seu like se gostaram da receita. Fica muito gostoso. 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 Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Deus abençoe a todos.